Então, em toda vez que você tiver fenômenos físicos próximo de você, que você perceber objetos se movendo, batidas, às vezes, na porta, na madeira, coisas se arrastando, barulhos mesmo de móveis, às vezes, você sente o móvel, ou a cadeira se movimentar, às vezes, até flutua. Isso é sinal que você está próximo, ou você, ou você está próximo de um médium ectoplasta, de uma pessoa que produz o ectoplasma em excesso, que está fornecendo essa matéria para que a espiritualidade utilize isso de forma a interagir nesse plano físico. Então, todo processo, todo fenômeno, quando a gente fala de fenômeno físico, está acoplado a um médium que está fornecendo o ectoplasma. Pensa nisso aí! Nós vamos falar um pouquinho de ectoplasma. Ectoplasma é uma energia que todos nós produzimos, sendo que algumas pessoas produzem em excesso, que são chamados os médiums ectoplastas, e aí ela começa a ser exalada do organismo, dessas pessoas que produzem muito. E essa energia, vamos dizer assim, é uma matéria altamente plástica que pode ser moldada. Ela está entre esse estágio mais denso e o estágio mais sutil, a dimensão mais sutil, aonde a espiritualidade atua. Então, é uma matéria que a gente produz que é invisível aos nossos olhos, porque ela está numa outra frequência, que a gente não consegue captá-las, mas ela é real, está nesse plano, e alguns espíritos utilizam dela para interagir nesse plano. Deu para entender? Ainda falando de ectoplasma e os efeitos físicos. Então, os espíritos, eles usam o ectoplasma, que é aquela energia que a gente produz, que eu já conversei com vocês, para produzir efeitos ou ações nesse plano físico. Porque essa substância que a gente está exalando, a gente não consegue visualizá-la, é um tipo de matéria, quando eu falo que é energia, porque matéria é energia condensada, só que de uma forma mais sutil do que essa matéria que a gente consegue tocar e visualizar aqui. Ela está numa frequência acima disso. E a espiritualidade utiliza desse material, dessa matéria-prima, muitas vezes para se materializar, mesmo se adensar e poder interagir nesse plano físico. Está dando para entender?